Houve uma época quando a nossa espécie surgiu em que nós dividimos o planeta com outras espécies humanas. E pra saber quem eram todos esses outros humanos, e até os que desapareceram antes mesmo da gente surgir, nós precisamos definir o que separa uma espécie humana de outras espécies. Nós precisamos saber o que é ser humano. Segundo a enciclopédia britânica, o ser humano é um primata portador de cultura, capaz de ter fala articulada e um pensamento racional abstrato que está classificado dentro do gênero homo. Ou seja, precisamos ter como base a separação da linhagem dos chimpanzés e bonobos da linhagem humana, o surgimento do nosso gênero, o gênero homo, um evento que aconteceu por volta de 6 a 8 milhões de anos atrás. Porém, nem todas as espécies que surgiram a partir dessa separação podem ser consideradas de fato humanas. Porque além de pertencerem ao gênero homo, essas espécies precisam ter certas capacidades cognitivas. Então em um chute educado nós podemos traçar uma linha que separa humanos de não humanos. E dizer que há cerca de pouco mais de 2 milhões de anos atrás surgiu a primeira espécie de fato humana. Estamos falando do Homo Atenis. O seu cérebro era 40% maior do que a dos australopitecos e com ele eram capazes de desenvolver ferramentas complexas para caça e coleta de recursos. Parabéns aí para os homo habilis. Porém, os homo habilis provavelmente não estavam sozinhos no mundo. O homo rudolfensis talvez tenha coexistido com eles. Eles eram um pouco maiores do que os homo habilis e também tinham um cérebro 20% maior do que possíveis antecessores. Outra espécie interessante também de se notar é o homo ergaster. O principal legado deles é a utilização de ferramentas ovais que eram bem difíceis de fazer, mas geram até hoje uma certa polêmica. Polêmica antropológica. Muito se discute se o homo ergaster realmente foram de fato uma espécie, ou se eram apenas uma subespécie de homo erectus. E falando em homo erectus, eles foram os primeiros humanos a saírem da África. Com a migração veio o isolamento geográfico de algumas populações e isso foi a causa de uma grande diversidade da espécie humana. Outros grandes feitos do homo erectus são a manipulação do fogo, o uso de roupas, a produção de lanças, a construção de habitações e a criação de arte. Top, homo erectus! Mas eles não eram os únicos a conseguir tantas conquistas. Os homos hidelbergenses faziam basicamente tudo isso que o homo erectus fazia, só que de uma maneira ainda mais impressionante. Não que isso seja uma competição, claro. E mais tarde surgiu o homo neandertalensis, a espécie mais próxima da nossa que já existiu. Eles possuem grandes porções do seu DNA similares às sequências dos humanos modernos, além de serem bastante inteligentes. Eles usavam como matéria-prima não somente pedras, mas também materiais orgânicos, como ossos, e sabiam manipular o fogo. Os caras manjavam demais. E ainda surgiu uma outra espécie um tanto quanto misteriosa, a dos homos naledi. Nós não sabemos muita coisa sobre eles e o seu estilo de vida, já que foram descobertos em 2015, que é extremamente recente. Mas até agora nós podemos ver que eles eram bem pequenos, com cerca de 1 metro e 45 metros. Será tem gente assim também? E por fim, uma espécie que surgiu tarde, inclusive possivelmente até depois da nossa, é a do Homo cloricensis. Eles ficavam geograficamente isolados na Ilha das Flores, o que provavelmente contribuiu para seus pequenos cérebros e estatura. E eles também eram capazes de fazer ferramentas e caçar animais. Certo, mas se existem tantas outras espécies de humanos, então o que foi que aconteceu com elas? Uma coisa deu de errado. Bom, nós temos mais ou menos uma pista vinda dos neandertais. O período do seu desaparecimento coincide com a chegada dos homo sapiens na Eurásia. E como as duas espécies ocupavam um nicho ecossocial similar, há uma chance de que o seu sumiço tenha a ver com uma competição por recursos com os homo sapiens. E que eles acabaram, enfim, saíram perdendo. E outras hipóteses para a extinção do homo neandertalense são a perda da variabilidade genética por fragmentação populacional, a influência de mudanças climáticas e da vegetação, o contato com patógenos ou talvez tenha sido também uma junção de fatores. E, bom, no fim a realidade é um pouco frustrante. Nós não sabemos exatamente o que foi que causou ao certo o fim de tantos outros grupos humanos que já viveram aqui na Terra. Nós nem sequer sabemos se conhecemos todas as espécies que já existiram. Mas uma coisa é certa. A extinção é um processo natural que sempre ocorreu no curso da evolução. Nós podemos ter sido aqueles que conseguiram se adaptar melhor ao ambiente, mas isso não significa que nós estaremos aqui para sempre. Olhar para a história dos nossos ancestrais permite nos lembrar que um dia o nosso fim pode chegar. Nossa vez pode simplesmente passar nesse grande jogo das cadeiras evolutivo que conta a história história não só de humanos, mas também de toda a vida que já existiu aqui nesse planeta. Tchau. Tchau. Tchau.